Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo informativo aqui para vocês, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal já se inscreve, dá o seu joinha e não esquecendo de ativar aquele sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Aqui sempre temos falado sobre assuntos da banda C e sempre temos dado informações sobre satélites. No vídeo de hoje eu vou dar informações para vocês, as últimas atualizações do Starman C3 da banda C, ok? Vamos começar pelo canal ALTV, o Assembleia TV que está sem sinal no Starman C3. Bom pessoal, possivelmente esse canal tenha saído do C3 porque ele entrou também no Amazonas. No C3 a TP dele é 39,79, 32,55 da polarização vertical, essa TP ela está sem sinal no C3. Se você tem antena no satélite Amazonas, foi adicionado ela hoje na TP 39,60, 37,50 da polarização horizontal. Vou deixar na descrição do vídeo aí, essas TPs aí que eu vou estar falando para vocês, beleza? Então esse canal está sem sinal no C3 no momento. Foi adicionado no Starman C3 também o canal curta, esse canal que era do Starman C1, também da banda C. Muitos canais do C1, como todos sabem, tem migrado para o C3. Já veio a TV Sucesso, o Shoptime, o Polishop, PlayTV, enfim, muitos canais estão vindo do C1 para o C3. Vamos aguardar ver se a Rede Brasil, ela vem também para o C3. Muitos estão aguardando por isso. Esse canal curta já estava com sinal aberto em alguns meses atrás, alguns anos atrás, no C1. É um canal de TV por assinatura, porém na banda C. Ele está codificado, foi adicionado no C3, mas com sinal codificado. A TP dele é a 38,40, 33,33 da polarização horizontal. Também vou deixar no link da descrição a TP aí para vocês. O canal Bande Paulista, que é um canal em HD, continua com sinal aberto. Já há algumas semanas, a Bande Paulista está com sinal aberto em HD. Se você ainda não adicionou ela, a TP dela é a 40,86, 41,70 da polarização horizontal. A Bande Paulista, beleza pessoal? E é isso aí pessoal, essa foi a última informação que tivemos do Starman C3. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo informativo aqui no nosso canal.